Olá pessoal, hoje a gente está aqui no Jardim Pernambuco, um condomínio de luxo no Leblon, com mansões exclusivas, um condomínio que chama a atenção pela segurança reforçada, sistema de câmera por todas as ruas do condomínio. A gente tem também uma praça exclusiva aqui com quadras. E agora a gente vai conhecer essa mansão que está disponível à venda no mercado. Ela foi construída em 2014 e ela acabou de ser reformada e está pronta para você entrar e morar. São cinco pavimentos, a gente vai começar agora pela garagem, com espaço para seis carros, uma garagem coberta. Vem comigo! Esse aqui é um espaço versátil e privativo da casa, onde você pode fazer um escritório, um quarto de hóspede, um espaço para um filho que queira continuar morando com você, mas que tenha mais privacidade, porque você consegue acessar a saída e a entrada da casa sem passar pela casa. E a gente também tem um banheiro. Vamos lá conhecer o restante da casa. Essa aqui é a primeira cereja do bolo dessa casa. Esse pavimento a gente tem piscina, sauna molhada, um spa coberto, churrasqueira e uma área gourmet. Esse aqui é o espaço coberto, que fica no mesmo pavimento do espaço churrasqueira, piscina, sauna. Que aqui pode ser o spa ou uma área gourmet coberta. Essa aqui é a grande sala, que pode ser dividida. Tem quatro ambientes com um detalhe de dois elevadores. Esse elevador, ele acessa a garagem até aqui. E o outro elevador, ele acessa somente a área íntima onde estão as suítes. Essa aqui é a cozinha. Essa aqui é uma cozinha repleta de armários. Tem muitos detalhes. A gente já tem o ar-condicionado split instalado aqui. Tem acesso às dependências de serviço, que são duas. Banheiro, lavanderia coberta e lavanderia descoberta. Nós estamos agora na Super Suite Master. E a Super Suite Master tem essa vista para o mar da varanda. Ela é muito espaçosa e ela possui dois closets, o masculino e o feminino. No closet masculino, tem uma sauna a vapor dentro do banheiro. Exclusiva para o marido. Esse é o closet caminhão. E o closet caminhão. Trazendo conforto para todos os ambientes dessa mansão, a gente tem o elevador para parar. Na sala, na área gourmet, no ambiente onde a gente tem as suítes. E agora, no último pavimento, que vocês vão conhecer, um pavimento cheio de personalidade. com a verde e vista para o mar. Então, agora, finalizando a apresentação dessa mansão no Leblon para vocês, a área construída. São mais de 600 metros quadrados de área construída. São cinco pavimentos. A gente tem aqui seis quartos, uma sala de televisão, travertino nas áreas sociais, piso de madeira nas áreas íntimas, dois elevadores, um elevador só para acessar as áreas sociais e um exclusivo para acessar as áreas íntimas. Vista linda para o mar, vista para o verde, total privacidade. Você está aqui num refúgio urbano, você desceu, você está no centrão do Leblon com tudo à sua mão, shopping, metrô, praia. E aqui, você está super preservado, você se sente numa casa, numa montanha. E agora, um detalhe importante, o último andar dessa casa já está aprovado. Você ainda pode construir mais um pavimento já aprovado pela prefeitura. A gente está com valor de oportunidade, a casa está vazia, disponível à venda, com a documentação 100% ok. entre em contato que eu venho te apresentar pessoalmente.